Música Sempre penso em você Mesmo estando longe Sem te ver eu sinto sua falta aqui E o calor da sua mão Me aquece já, mãe, coração Te juro que não vou partir E o sorriso em seu rosto Quando olho seus olhos Me faz querer estar sempre perto de você Quero ser tudo pra você te proteger E meu sentimento vai sublecer Ou as almas se encontram com nós Se fosse um destino Uma vez na vida pode acreditar O sol e as estrelas estão a brilhar Nos avisando que essa chuva já vai passar Vamos nos arrumar Enfim direi Você é tudo pra mim Se por um instante achar Que não penso em ti Nunca chore, pois eu sempre estou aqui Ah, ajudando a realizar Cada sonho que você quiser sonhar E as histórias que quiser contar Passo a passo te conheço um pouco mais E seu encanto Me faz querer estar sempre perto de você Se eu for tudo pra você Então vou ter o que resiste Amor para mim Cuida a dor Nos domino um ao outro Por um destino Pra não voltar atrás Eu só não quero Sente seu calor Aquela paz que só encontro com o seu olhar E eu carrego em meu pedaço Onde quer que eu vá E para sempre vou levar Eu não posso nunca te deixar Primavera, outono, inferno, verão Sempre vou querer te fazer sorrir De coração Escrevendo Nesse mundo Nossa história Para te encontrar Quero ser tudo pra você te proteger Fica aqui Eu te amo Nossas almas se encontram Como se fosse o destino Ah, se eu for tudo pra você Então vou ter o que resiste Amor para mim Vida toda Os domino um ao outro Por um destino Pra não voltar atrás E a sua mão Que eu sente seu calor Aquela paz que só encontro com o seu olhar E eu carrego em meu pedaço Onde quer que eu vá E para sempre vou levar Eu não posso nunca te deixar Amor para mim Oh, amor E para sempre vou levar Mas até a sua mão Aquela paz que só encontramos